Obrigada. Então, eu vou dizer que as ativitas de espaço possam ter um novo direito, pelo menos um direito de espaço, porque é lá onde há as ativitas que há um certo direito de espaço para poder medir essas ativitas. Então, eu vou dizer que as ativitas de espaço, eu vou dizer que as ativitas de espaço, eu vou dizer que as ativitas de espaço, eu vou dizer que as ativitas de espaço para poder medir essa ativitas. Mas, se você quiser, há um ponto que se bate, o que você chama? Você vê o ponto? Mas há um ponto que se afixou. Você está aqui, Aline. Você não consegue ver o ponto? Então, você tem o ponto. Ah, eu vou, em qualquer outro caso. Mas, você vê? É, não há atenção. Você vê o senhor Karamoko? Ah, senhor Karamoko. Bom. Ah, senhor Karamoko. Sim, eu vou. Agora, eu vou. Não, está lá? Não, ela está lá? Não está lá? Não está lá, dê a-l? Não está lá? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Voilà. Aujourd'hui, là, notre agent passe par là avant de venir chez nous. Voilà. Et donc, le droit de l'espace, il a assez parlé de ça, régime les activités humaines dans l'espace extra-atmosphérique. Il est spécifique à cause de sa dangerosité et de sa un côté stratégique. Cet espace-là. Donc, le droit est un droit pluridisciplinaire ou transdisciplinaire. Il est défini par le milieu auquel il s'applique. Et au sens strict, le droit spatial est la branche du droit international qui traite des activités des États dans l'espace extra-atmosphérique. Donc, l'évaluation, ça a toujours un peu de l'élément sur certaines activités notées sur le point des représentations puissantes pour reprise. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Ceux qui sont en union, est-ce qu'il y a des questions ? Non, madame. Ok. Adonis-je, est-ce qu'il y a des questions ? Non, madame, non, madame. Ok. Donc, M. Karamoko n'est plus en ligne. Aujourd'hui, M. 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 M.